Agora o MGRCOR fala de futebol. O Campeonato Mineiro começa no dia 24 de janeiro. Apenas o Esporte Clube Democrata e o Ipatinga Futebol Clube vão representar a região leste de Minas no módulo 1. A Pantera estreia em casa contra o Itabirito. O Tigre do Aço viaja para São João del Rey. O Ipatinga está a menos de 20 dias da estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro. No centro de treinamento do Tigre, os jogadores tiveram um treino tático em campo reduzido na manhã desta quinta-feira. O Ipatinga entra em campo no dia 17 de janeiro em um jogo amistoso contra o Tombense na cidade de Tombos, na zona da Mata Mineira. A partida é o último compromisso do Tigre antes da estreia no módulo 1 do Campeonato Mineiro. A partida será no dia 24 de janeiro contra o Atletique na cidade de São João del Rey. No dia 24 nós temos o início do campeonato, mas antes dele nós temos uma atividade competitiva que é um amistoso contra a Tombense, lá em Tombos. E são nesses jogos que você confirma suas conclusões. Nós, logicamente, temos muita coisa definida já, mas eu sou muito sensível a esses momentos, a esses jogos, a unidade de treino. Então, a competição interna ela continua e o foco sim é a próxima quarta-feira lá em Tombos. Uma das apostas para a estreia é o Meia Vico. O atleta de 27 anos atuou na categoria de base do Grêmio e no profissional passou pela Ponte Preta, o Vitória e Atlético Goianiense. Tenho uma boa vivência já no futebol e acredito que a gente tem bons jogadores e a gente vai fazer um bom Campeonato Mineiro. Muito trabalhoso, né? Sempre um processo muito delicado, cansativo para a gente, esse processo de montagem de elenco, mas é necessário. E talvez mais importante, porque depende muito daquilo que a gente faz, o desempenho, o que vai acontecer para frente no campeonato. Mas apesar de muito trabalhoso, é muito satisfatório também porque a gente conseguiu montar um elenco competitivo, um time que a gente acredita que vai trazer bons resultados para o Ipatinga e que a gente vai conseguir conquistar os nossos objetivos na competição. Só reforçando então para a torcida do Lécio Mineiro, dia 24 de janeiro será uma quarta-feira. A partida entre o Ipatinga e o Atletique é às 8 horas da noite em São João del Rey. Na mesma data, Democrata e Itabirito às 8h30 em Governador Valadares. A partida entre o Ipatinga e Itabirito às 8h30 em Governador Valadares.